Como eu tirei 140 no Duolingo English Test, que é a prova de proficiência de inglês do Duolingo. Nesse vídeo eu vou te mostrar três sites que eu usei que foram fundamentais para eu conseguir ir bem na prova. Eu vou falar algumas diferenças que eu percebi entre o simulado e a prova de verdade, e algumas questões que podem cair, né, porque variam um pouco ali de prova para prova, não tem como falar assim, ah, vai ser exatamente igual. Meu nome é Paula Xavier, seja muito bem-vindo e bora lá! O primeiro site que eu usei para poder aumentar o meu vocabulário e, consequentemente, ter uma nota alta, porque isso é um requisito importante, foi o site News in Levels. Significa notícias em níveis, ou seja, o site mostra várias notícias que acontecem no mundo inteiro e coloca nível 1, 2 e 3, que é tipo fácil, médio e difícil. E aí o que eu fiz? Eu vou mostrar aqui para vocês no computador, ó. Esse é o site newsinlevels.com, e aí o que eu fiz? Você pega as notícias de nível 3, tá, porque você quer aumentar seu vocabulário, você precisa de uma nota alta, não vai pegar nível 1 e 2. Só se o requisito da sua universidade que você quer entrar usando o Duolingo for uma nota mais baixa, né, talvez vai depender muito da sua universidade que você vai entrar. Eu precisava de uma nota muito alta, então eu só olhei nível 3. Então, ó, cliquei aqui no Renault Electric Cars. Peguei aqui várias notícias, essas notícias são verdadeiras, no caso, e resumidinhas, tem a parte de áudio também nesse pedacinho aqui que você pode ouvir. E aí eu ia lendo essas notícias, eu li umas 50, 60, durante aí um período de duas semanas que eu fiquei estudando, e aí o que eu ia fazendo? Eu pegava... me empresta uma caneta. Eu ia lendo, pegava a minha caneta aqui, ó, e anotava nesse caderninho todas as palavras novas, o contexto que foi usado, e isso me ajudou demais a não esquecer, porque a história, como é uma história de verdade, uma história que tem contexto, na hora que eu vejo a palavra aqui eu lendo da história. Então, esse é um esquema que eu usei para não esquecer as palavras novas. E eu fiz isso várias vezes, eu vou colocar até um vídeo aí depois de tantas palavras novas que eu consegui aprender para aumentar o meu vocabulário. Isso vai fazer muita diferença na sua prova. Então, o primeiro site é esse News in Levels, vai lendo notícias nível 3, ou level 3, para você expandir o seu vocabulário e ter uma nota show. Outra dica ainda nessa parte de vocabulário, evite usar adjetivos muito fáceis, por exemplo, beautiful, bad, very good. Instead, em vez de usar isso, troca por palavras mais difíceis e que variam mais, por exemplo, em vez de falar beautiful, você pode falar exquisite, stunning, amazing, enjoyable. Em vez de falar bad, você pode falar unpleasant, inferior, poor. E aí você vai dando uma mudada e uma incrementada na sua prova. Também vou colocar uma fotinha no meu caderno aqui em que eu fiz exatamente isso, peguei sinônimos de palavras. Outro exemplo, interesting. Em vez de ficar falando, ah, it's very interesting, não sei o que, não sei o que. Fala fascinating, captivating, entertaining. E aí você vai variando. Agora é o site número 2 que eu quero usar, que tem muito a ver com a prova, né? Agora já não é mais sobre falar de vocabulário, mas sim de treinar para um exercício de verdade mesmo. É o site Random Picks. Vou mostrar aqui para vocês. Enfim, dá uma desconsiderada nesses anúncios aqui que fica aparecendo. Mas o que você vai fazer? O que eu fiz e que deu muito certo para mim? Eu entrei nesse site que é o Random Word Generator, que no caso ele também é um Random Picture Generator, porque aí eu clico aqui, ó, Generate Random Pictures. Aqui já tem uma, né, como você está vendo. Gerar uma imagem nova. Ele vem aqui e gerou essa imagem. Eu copiava, colava isso num documento de Word e ia descrever essa imagem. Ah, mas eu não sei nada que está falando aqui. Beleza, melhor ainda que você vai procurar no Google, o tradutor, como é que fala? Fita de presente enrolada com várias cores e com fetes no chão. Isso vai ser um exercício fundamental para você melhorar a sua escrita, melhorar o seu vocabulário e ver o que você não sabe. Então, o que eu fiz? Vou até mostrar aqui para você na prática como que eu fiz. Está vendo isso aqui? É um documento que tem 49 páginas. Eu descrevi 49 imagens. Por quê? Porque eu precisava de uma nota boa e eu não queria ter que pagar um milhão de testes para conseguir. Então, eu pegava essa imagem lá no site, o random picture daqui, colocava aqui e descrevia. Entendeu? This picture shows some colored pencils under the water. There are eight pencils in different colors, blue, green, pink, yellow, orange and red, and they occupy the whole image. There are a few bubbles underneath the water surface. Então, aqui eu descrevi rapidinho, três linhas, mas que é o suficiente para dar tempo também. E aqui, outra dica que eu quero dar é você treinar isso aqui com um minuto. Pega o seu cronômetro, vou colocar o cronômetro aqui, ó. Vamos fazer o exercício aqui na prática. Então, eu peguei, copiei num documento aleatório, crio um docs aí no Google, pego o cronômetro, coloca um minuto, eu vou até colocar mais, vou colocar cinco segundos a mais para dar tempo de eu sair do cronômetro e entrar no meu doc. Então, ó, vou colocar aqui, vou descrever e vou dar também uma dica de como descrever a imagem de um jeito muito fácil. Eu vou fazer primeiro, depois eu dou a dica, ó. Dei play, vamos começar. Ó. Fiz um exemplo aqui rapidinho, vou aparar o meu cronômetro para dar um exemplo para você. Aqui eu estava tentando lembrar como é que falava raios de luz, light rays, sun rays, enfim. Se eu tivesse uma dúvida de não soubesse falar que isso aqui é uma lâmpadazinha bonitinha, eu ia pesquisar no Google Tradutor, depois eu ia fazer o meu cronômetro. Nesse caso, eu lembrei de algumas palavras e fui colocando, ó. The picture shows a wet light bulb in the center of the image with some colored light rays on it. The background is dark and looks like it's raining. Então, a pintura mostra... A pintura não. A imagem mostra um... Tipo um bulbo de lâmpada, né? No centro da imagem com alguns raios coloridos nele. E o fundo é escuro e parece que está chovendo. O que eu fiz aqui, ó? Um exercício, um modelo fácil para você descrever imagens, porque isso aqui vai cair na prova. Isso está no simulado também. O simulado, inclusive, é muito parecido. É... Como você pode descrever imagens. A primeira dica, ó. Foca aqui. Você vai descrever a ideia geral e vai começar falando da picture shows. Escrever picture, ó. The picture shows... Na, na, na. Começa desse jeito. Não tem erro. É fácil. Você pode fazer isso para todos os exercícios se você quiser trocar de um para outro. The image shows. Aí, depois, você vai descrever detalhes sobre essa imagem. Nesse caso, eu falei, ó. A ideia geral é que tem uma lâmpada no centro da imagem. Beleza. Quais são alguns detalhes, né? Porque o tempo é bem curtinho. É um minuto só. É muito rápido. Falei que tem alguns raios de luz coloridos batendo na superfície aqui da lâmpada, né? E aí, o final, eu coloquei uma suposição. Então, você pode falar It looks like... Não, não, não. Parece que essa imagem... Parece que essa lâmpada... Não, 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 não. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui que já está feito. O que é isso aqui? Peguei uma foto naquele gerador aleatório e marquei, né? Quando eu estava fazendo a minha prática e fiz, ó. The picture shows a montage of a line peel from a perspective that looks like it is holding the moon and it appears to be a lamp floating in the night sky. The moon has strong brightness. Então, aqui eu falei um pouco sobre a ideia geral. Comecei com the picture shows. Achei essa forma de começar muito fácil e dar certo pra tudo. Falei dos detalhes. Falei que é uma casca de lime. Acho que é limão. É limão seriano, né? Lime. Enfim. E depois eu falei It looks like... Então, uma suposição parece que essa coisa está segurando a... a... The moon lá no fundo. Então, está segurando a lua. Viu o que eu falei? Ideia geral, detalhes e depois uma suposição. É uma forma bem fácil de escrever imagens e na prova e tanto no simulado quanto na prova. Não posso revelar coisas da prova porque senão o doolinho cancela a minha nota e eu não quero que isso aconteça. Mas, enfim. No simulado você vai ver esse tipo de exercício e pode ser que caia pra você na prova também. Você pode usar tanto na escrita quanto nos exercícios de fala, tá? No simulado aparece isso. Você vai ver. Vai aparecer uma imagem e vai pedir pra você descrever falando. Então, esse é um ótimo jeito. Ideia geral, detalhes, suposição. It looks like. Tá bom? Então, o primeiro site foi o News in Levels pra você treinar vocabulário e a sua leitura. O segundo site foi o Random Peaks pra você pegar imagens e descrever falando e também escrevendo. E o terceiro que a gente vai entrar agora é um que tem por causa de um exercício do simulado que também caiu na minha prova que é de você completar palavrinhas. Esse exercício me deixava louca porque às vezes eu não conseguia lembrar e o tempo da questão ia passando e eu olhava pra esse tempo e eu não lembrava essa palavra. Enfim, faço o simulado várias vezes pra você entender o que eu tô falando. Aqui eu tenho um exemplo. Essa imagem é do simulado do Olingua. Isso aqui não é da prova oficial tanto que se eu fizesse isso seria desclassificada na hora. Mas isso aqui é um exemplo do exercício do simulado. Então, o que você tem que fazer? você tem três minutos pra preencher as palavrinhas que estão faltando nas letras, né? Na verdade, que estão faltando. Vamos fazer um exemplo pra você entender. Aqui, tá vendo que eu já completei alguns? Eu tirei o print porque eu não tava conseguindo finalizar depois eu tive que pesquisar. E eu vou te mostrar o terceiro site que tem a ver com isso. Então, o seu resumé só pode ser resumé que é seu currículo, né? E somewhat somewhat isso aqui eu fiz lá na hora. Overblown é um pouco too much um pouco além da conta, né? So, we strongly aqui, ó reco não é recognize é recommend 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 that you dial o que você acha que é? Back dial back the grand isso aqui eu tive que pesquisar também porque eu não consegui fazer a tempo no meu simulado. Enfim, the grand statements on your references are to iluse alguma coisa. We suspect you may have fabricated completely their relationships with you. O que a gente vai fazer aqui? Eu não sei quais são as palavras tirei um print pra estudar depois. O site que a gente vai usar pra buscar essas palavras é esse daqui, ó the free dictionary porque tem como pesquisar palavras que começam com alguma letra pra você aumentar o seu vocabulário. Então, por exemplo quando você estiver estudando não é na hora da prova, tá gente? Porque senão é cheating aí é trapace e você perde sua prova. Essa palavra aqui, ó we dial back então a gente recomenda que você diminua dá uma segurada aí the grand alguma coisa statements o que será esse grand? Tem aqui, ó uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove letras então o que eu fiz pra descobrir que palavra que era? Porque eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Então é grand eu pesquiso aqui, ó começa com tem nove letras, certo? O que que pode ser? Grandiose, granddaddy, grandbaby, grandpapa não, 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 não a palavra que mais dá certo, ó grandness a grandiosidade do seu currículo tipo, tá muito inventado então aqui a palavra seria grandness on top of that então aqui não é the é on top of that your references are to ilus alguma coisa então, ó um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez, onze onze letras com ilus vamos ver ilus onze letras aí eu já aprendi uma palavra nova, ó illustrious não é ilustre porque seria ilustre e tá falando de coisa ruim então, illusionary tá falando então que o seu currículo tá muito illusionary tá muito ilusório tá tosco você inventou tudo então a palavra que seria nesse exercício do simulado illusionary então esse é o último site que eu usei pra estudar porque de vez em quando aparecia esses exercícios muito fáceis e de vez em quando apareciam uns muito difíceis e além de ser eu achei alguns difíceis tem a questão do tempo e você controlar o seu nervoso né o seu nervosismo então tem esse fator também agora falando do simulado em geral eu fiz o simulado nove vezes eu acho que você devia fazer o máximo possível porque a prova foi quase igual assim só mudou as questões obviamente mas os tipos de os tipos das questões foram os mesmos mudou as vezes o que eu tenho que fazer na questão escrever uma imagem diferente fazer esse de preencher com outro texto enfim mas a prova foi igual eu tinha visto alguns vídeos antes para me preparar também falando que tinha questões novas e mais difíceis na minha prova não caiu questão nova nenhuma todas eu já estava muito acostumada já estava esperando já estava manjada já tipo tem até um exemplo lá que você tem que fazer uma leitura dinâmica e você tem oito minutos para fazer e depois você termina esse exercício você tem que summarize in 75 seconds você tem que resumir a conversa que você teve lá dinâmica em 75 segundos então praticamente todas as vezes eu terminava o exercício sobrava dois minutos eu ficava só lendo formando o que eu ia fazer de resumo nos próximos 75 segundos porque 75 segundos para você pensar formular bonitinho ele é muito pouco então eu usava o tempo da questão anterior entendeu essas sacadas para você fazer durante o simulado e se preparar para a prova outra coisa que eu também notei foi que o tempo de simulado eles falam no site do Duolingo que é 20 minutos eu gastei uma hora em todos os meus simulados e eu gastei uma hora na prova então foi a mesma coisa o mesmo tempo o mesmo nível de dificuldade para mim foi igual uma coisa importante é que você tente e faça o máximo para diminuir o seu range que é o seu alcance da nota por exemplo se a sua nota lá ela fica amarelinha em vários quadradinhos se ela está te dando uma estimativa de 115 a 150 quer dizer que o seu alcance o seu range está muito grande então você está falhando em umas habilidades você está bom em outras em umas coisas você está muito bem em outras você está muito mal então você tem que fazer o que? encurtar o seu range para conseguir ter uma nota boa e isso em cada habilidade integrada também outra coisa que eu estava muito em dúvida é sobre as notas estimadas as minhas notas estimadas no início as duas primeiras que eu fiz no simulado eu estava entre 115 e 145 olha o tamanho desse range estava 115 a 145 então são 30 pontos de diferença entre as habilidades e aí estava dando essa estimativa então as minhas duas primeiras notas de simulado foram essa e depois eu consegui eu estudei bastante desse jeito que eu mostrei e eu consegui diminuir para 10 10 só de 30 saiu para 10 então eu tirei 140 a 150 depois eu tirei 130 a 140 e depois 135 a 145 aí depois quando eu tirei várias notas altas já precisava eu precisava de 135 falei ah já consegui aqui algumas eu vou fazer essa prova logo e seja o que Deus quiser e deu certo e aqui eu quero mostrar também os tipos de de questões que tem isso aqui está no no próprio pdf do do link se você quiser baixar tem como isso aqui não não foi eu que fiz foi eles tá então ó vamos ver sobre a frequência em que as questões aparecem ó reading complete se foi aquela que eu fiz essa daqui ó esse aqui é um reading complete ela aparece 4 a 6 vezes em cada prova que aí vai variar de cada um a prova ela é tipo associativa se você for tendo muita dificuldade ela vai ficando mais fácil para você se você estiver conseguindo ela vai te colocando questões mais difíceis então ela é adaptativa na verdade essa é a palavra então ó esse reading complete tem 4 a 6 vezes treina bastante o read and select é para selecionar palavras que existem no inglês quais são de verdade quais são não que não são então 4 a 6 vezes listen and select essa aqui eu confesso que eu não lembro que questão que é essa acho que não caiu para mim listen and type vai aparecer um áudio que você pode escutar 3 vezes tipo paula is married and she has a dog eu falei a paula é casada e tem um cachorro então eu tenho que escutar e escrever paula is married and she has a dog eu tenho que escrever dentro do tempo e com 3 tentativas read aloud praticamente só ler o que está escrito é muito fácil muito de boa write about the photo 3 questões dessa speak about the photo então uma vez vai falar pegar a imagem que está te mostrando para você na prova e falar read and write read and speak listen and speak writing sample speaking sample e interactive listening e reading então o que eu tenho para te falar sobre isso faz o simulado várias vezes que você vai se acostumar e manjar da prova evita ficar tipo evita esse tipo de coisa o speaking sample eles te dão um tema fale sobre você acha que a educação é importante não sei o que vai aparecer para você você vai fazer o seu speaking sample em 3 minutos essa questão não é mais avaliada ela não conta para a sua nota mais não sei por que eu acho que antes era agora não é mais então para verificar tudo você sempre entra lá no site do Duolingo o English Test para ver o que está rolando a minha prova foi muito de boa eu achei que ia ser mais difícil para falar a verdade eu queria tirar 145 eu precisava de 135 mas eu cheguei no meio termo tá bom deu o que precisava e é isso daí estou muito feliz com a minha nota e espero também que você tenha uma boa prova e as dicas finais que eu quero dar sobre a prova é para você se gravar fazendo os exercícios pega o seu celular porque vai ter exercício no simulado você vai ver tem exercício de descrever imagem pega coloca o celular na sua frente assim ó e fala the picture shows a man holding a balloon that is red and there is a girl next to the man she's wearing a red dress with black dots e começa a falar olhando o tempo para você treinar essa parte e depois você escuta o seu vídeo escuta o seu áudio vê se a sua pronúncia tá boa evita as palavras fáceis demais tipo beautiful bad não sei o que troca por sinônimos mais bonitos e difíceis porque isso vai ajudar também a inteligência artificial e também os proctors que são os supervisores que também tem supervisores humanos que vão avaliar o que você tá falando e se tem comportamentos estranhos se você tá roubando enfim então é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo que tenha te ajudado e se tiver qualquer dúvida deixe aí nos comentários deixa o like se inscreve no canal até mais bye-bye e se inscreve no canal e se inscreve no canal